Na zona rural de São Pedro do Soaçuí, um homem e uma mulher foram presos suspeitos de cometer um roubo. Os policiais militares foram acionados para o atendimento da ocorrência na região conhecida como Corrego Araras. A dupla foi identificada pela polícia militar, que deu então início às diligências para encontrar o homem e uma mulher. É isso tudo que estava com eles? Gente do céu, arma branca, arma longa, é relógio, é pendrive. Olha lá, tapendrive, cédula de dinheiro, aquilo lá é bebida, lá no topo, que trem lá é bebida, né? E tem um trem lá esquisito que eu não sei o que é. O que é aquele trem azul lá? Parece uma ferramenta, um trem de colocar sei lá o que é. Ah, vai falar na ocorrência aí, com eles foram apreendidos crack, cocaína, vestuários utilizados na ação criminosa, cartuchos intactos, famoso .22, câmeras de monitoramento e vários celulares. E os trem lá, que eu não sei o que é lá, lá. O negócio de bebida lá, que é trem azul lá no alto, perto da bebida, que eu estou aqui sem saber o que seria. Parece um alicate, né? Parece, não sei. Sei lá. E o pendrive, é para gravar o quê? Grava qualquer coisa, se quiser, né? Música, o que quiser gravar. Olha lá, que trem parecendo, negócio de cocaína, que trem de colocar cocaína. Um punhal, punhal ali, ó, dos credos. Misericórdia.